Com 80% da água doce da terra, incontáveis riquezas minerais, além de ser um importante laboratório natural de pesquisa sobre mudanças climáticas, a Antártica é patrimônio mundial. O Brasil está presente na região desde 1982, com o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, que realiza anualmente diversas pesquisas na região. A partir de 2018, ganhará uma nova estação no continente. A base, que teve a pedra fundamental de início das obras lançada em fevereiro no Chile, substituirá a antiga estação brasileira destruída por um incêndio em 2012. Reafirma o nosso compromisso em integrar todos os acordos internacionais envolvendo o continente Antártico, o uso dos seus recursos, a preservação para o interesse pacífico, científico e tecnológico, E o compromisso com a nossa ciência, a nossa universidade, os nossos institutos de pesquisa, que projetam muita expectativa em relação a resultados que são projetados e que dependem de pesquisa de campo realizadas aqui. E a presença da Marinha, do Ministério da Defesa, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, que dá a retaguarda com as bolsas para as pesquisas, assegura um sentido de continuidade. Em uma área de 4.500 metros quadrados, a Estação Antártica Comandante Ferraz comportará 64 pessoas e contará com 17 laboratórios, setor de saúde, biblioteca e sala de estar. O contrato para reconstrução foi assinado com a empresa China Electronics Imports and Exports Corporation. Não vai ter obra de construção civil aqui, vai ser praticamente uma estrutura montada. Isso, por um lado, facilita, ajuda, porque é só transportar o que tiver de pré-moldado. Nós projetamos todo o equipamento, a parte de pesquisa, as instalações de acomodação, infraestrutura, logística, tudo isso dentro de 4.500 metros. Ou seja, então é uma construção muito mais moderna e que gera para a pesquisa melhores condições e também para os pesquisadores com essas novas instalações.